E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Mil caixas Azimov Minim. Dá para abrir com 140 dólar? Se vier Azimov, é do chat. Eu acho muito difícil. Ah lá, depositamos 100 usando o cupom SONHO, 140. 10. Ih, não dá nunca. Ou dá? 20. É do chat. É do chat. É do chat. É lá. É do chat. Toma! Vamos continuar as mil? 30. Não vai vir outra, velho. Ou será que vai? 40. 50. 60. Ó, Clã. Chegou aqui a M4. Ela vale R$ 327. No dia 3 de outubro. Pode me cobrar que eu vou sortear aqui pro chat à toa aqui na live. Twitch.tv barra saldo. É difícil vir outra. A não ser que tu seja muito sortudo. Vamos ver se tu não vai ganhar outra então. Ó, veio uma P250. Vamos pegar também pra sortear, né? A P250 compensa? Compensa. Só que compensa, tipo, pouco. É um agrado. A P250 é um agradinho. É um agradinho. Vamos pegar ela também. Vai ser sorteio também. É tipo, um cara vai ganhar uma M4 de 60 doses. O outro vai ganhar uma P250 de 3. Aí tá good. O importante é ganhar a skin, né? Duzenta. Então em duzentas caixas veio. Uma M4 e uma P250. Cada caixa vale R$ 15,00. Custa R$ 15,00. Estamos bem. O que viria numa caixa Luxury Gloves Mini? Caso eu tivesse aberto ela ao invés de aberto a... Não é bom nem olhar, né? Não é bom nem olhar, né? Mas eu vou olhar de curiosidade. Nove, 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 meia. Moto Gloves Cool Mind de R$ 670. Ah, tá. R$ 260. R$ 400. Enquanto isso, a galera forrando o mundo ali. R$ 420. Por P90. Mais uma pra vocês aí. Mano, já ganhamos uma P250, uma P90, uma M4. Agora falta a K e a Alp, velho. Falta a K e a Alp. Será que veio? Chegamos na metade do conteudinho. Como é que a gente vai abrir? R$ 1.000. R$ 600. Estou torcendo para o jogo da Floria amanhã ser na emoção. Um 16x1 e outro 16x2 com Fallen matando 40 boneco é pedir muito... Não, não. R$ 650. Se vier mais uma Asimov, o Fallen vai matar 93 boneco na MD3 amanhã. Aí. 93 boneco. Travei. Falei que se viesse mais algumas Asimov e o Fallen ia deitar 93 boneco. Dito e feito. Tá aí. Amanhã 93 boneco do professor. R$ 690, né? Espera. Eu estou bugado. R$ 700 agora. Ou é R$ 710? R$ 710. R$ 710. Está achando que eu estou liso? R$ 710. R$ 720. Tem cupom no Sete Cigonete? Cupom SONHO. R$ 40% de bônus. R$ 800. Será que vai vir a Alpe, velho? Pegou mais uma P90 aqui. R$ 900. Estamos faltando mais 100 caixas. R$ 900 e... R$ 950. Paulo, vê o Discord. R$ 50. Espera aí. Ah! Parabéns, velho. R$ 960. Nós vai ganhar também, pô. Lereu. Ah, tem para todo mundo. Nós vai ganhar. Tem para todo mundo. 60, né? 70. R$ 970. R$ 1.000. Não veio. Então, guys, a gente ganhou duas P90, uma P251 e uma M4. Se a gente for fazer o cálculo preciso, 58,37 mais 809, mais 809, mais 3,22. 7, 7, 7, 7. É, não deu bom. Se a gente tivesse parado de abrir essa caixa depois que a gente ganhou a M4... A gente estaria na Gude, né? Vou abrir um pouco mais. Passamos das mil. Mas a gente tem que pensar também que foi um grande NT. Porque a gente queria ganhar a Alpe, né? Por mais que a chance é mínima, foi um grande NT. É profite, caralho. NT é o caralho. É profite, porra. Tem fudento. Tá lá. Nossa. Deu bom. No final das contas, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Lembrando que essa caixa aqui pode ser muito traiçoeira, porque a chance de vir é baixa. Mas conseguimos a P250, duas P90, uma AK e uma M4. Só faltou a Alpe pra gente zerar. Só faltou a Alpe pra gente zerar. Podia ter vindo? Podia. 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 Se vocês quiserem, eu faço um conteúdo abrindo duas mil. Duas mil caixas Asimov Mini. Só que pra eu fazer isso, esse vídeo tem que bater 500 likes. Esse vídeo tem que bater 500 likes, eu abro duas mil caixas Asimov Mini em busca da Alpe. E melhor, pra sortear pra vocês. Vamos fazer o cálculo aqui? 178 mais 44 mais 44 mais 19 mais 327. 612 reais. Pô, deu 23 dólares de lucro. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. A gente depositou 100. Isso porque a gente arriscou muito essa caixa aqui, é altíssimo isso. Mas tá lindo, clã. Depositamos 100 dólares, abrimos mil caixas Asimov Mini e deu isso aqui, velho. Lembrando que eu vou sortear todas as Asimovs para o chat no dia 3 de outubro. Então temos um compromisso marcado. Se você estiver assistindo esse vídeo, cola na live. Convido vocês a colarem todos os dias. Então vem pra live. No dia 3 de outubro a gente vai fazer o sorteio de uma M4 Asimov pra uma pessoa, uma P250 pra outra pessoa, uma P90 pra outra, outra P90 pra outra e uma casa Asimov pra outra. Vai ser um sorteiozinho bem legal. No dia 3 de outubro, fechou? E se você for depositar no CSGONET, é claro, deposite utilizando o cupom SONHO. 40% de bônus no depósito. Tamo junto, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho